Eram cinco amigos querendo se divertir Fizeram uma banda pra poder curtir Assinaram um contrato com a televisão Eu fiquei milionária E a gente não Eu tenho um jatinho e um avião Eu já fiz três novelas e os outros não E a gente não E eles não Por isso somos um só Boa noite Brasil, esse é o Estranho Show de Renatinho É a banda mais interestadual do Brasil e também Grã-Bretanha Porque afinal que banda da Inglaterra tem o pernambucano na bateria Como o New Agra E o maravilhoso Maurício Marelli, nosso carioca na guitarra E na outra guitarra, e eu não sei porque tem duas na verdade O gaúcho Marco Gonçalves E vindo do Norte, direto de Belém, Murilo Couto E desse mesmo ponto do Brasil, vem a nossa convidada de hoje Do Jurunas para o Mundo, Gabi Lé de Amarantus E você deve estar se perguntando Mas por que eu perguntaria alguma coisa, Tata? Bom, se você não perguntou, eu também não vou responder Mas na verdade vou, sim O que fará Gabi Amarantus no nosso show de hoje? E eu te digo, preencher um cheque, uma lite de compras, plantar uma árvore, ler um livro Não, é claro que não, até porque isso não teria a menor graça Hoje vamos saber tudo sobre Gabi Amarantus Numa versão não autorizada dela própria, vamos lá Boa noite! Querida! Que alegria! Boa noite! Boa noite a todos vocês Hoje foi uma maravilhosa e incrível Gabi Amarantus Gabi, a gente se conheceu há muito tempo atrás na época da MTV E você já era incrível, luminosa, não só pelas lâmpadas, mas pelo teu brilho e por tudo E eu queria saber, na verdade, como que você decidiu que esse seria o seu visual? Foi um visagista? Foi um tarô? Um paisagista? Quem que decidiu como seria a tua roupa? A maneira como você... Foi na minha cabeça mesmo, Tata Eu sempre quis chamar a atenção Então no início da minha carreira foi uma coisa que eu pensei Poxa, vou chegar no Brasil Ah, você não morava no Brasil? Bem indo parar Vou chegar pro Brasil inteiro Que Belém é outro país praticamente, né? Que é mais longe, né gente? Belém... Tem gente que acha que o Norte nem existe, né? Existe, gente? Existe o Norte Que doido, né? Tá lá no mapa E aí, bom, quero tomar conta, quero conquistar o meu espaço Mas eu tenho que fazer as pessoas me olharem, tenho que chamar a atenção O que eu vou fazer? Vou botar a lâmpada no peito? Todo mundo vai olhar pra mim? E agora você sempre foi assim desde criança, sempre usou a sua fralda Já tinha um moncinho, uma pluma de ganso Já tinha uma... Já tinha Já era uma pessoa chamada doente Quando a minha mãe me pariu, eu já vim com um saco de paitê jogando Oi mundo, ceguei! Sempre fui assim muito colorida Sempre gostei de desenhos animados, filmes que sempre tivessem uma atmosfera muito colorida Essa coisa do visual é muito importante pra gente que é do Pará Essa coisa do índio que se arruma pra tudo, se paramenta pra tudo Então acho que isso tá... Se paramenta é uma coisa de quem é do Pará? Se o índio vai casar... Se paramenta Se o índio vai casar, ele se arruma Se o índio vai caçar, ele se enfeita Se a índia vai dar, ela se enfeita Então tudo que o índio vai fazer... E falando nisso, a próxima pergunta Você já deu pra um índio? É a próxima pergunta que a gente tinha aqui pra você Eu nunca dei pra um índio, mas você sabe que as índias lá em Belém Elas usam um negócio chamado óleo da bota Creme de bota Minha mãe, eu não perco meu tempo Isso funciona mesmo? Porque minha mãe uma vez chegou e falou assim Filha, eu trouxe um creme da bota pra ficar apertado Eu falei, eu não sabia nem se você tinha uma vagina, não é verdade E aí você passa... Mas por que que fica apertado? Na verdade não é pra ficar apertado Elas usam pra fazer o cara ficar mais agarrado Dá mais calma Vocês gostaram, né? Vocês curtiram, né? Mas como é que isso atrai? Como é que essa bota... Eu acho que tem uma manjinha... Nunca usei, tá gente? Acho que tem uma manjinga... Aquela inteira de bota no corpo, nunca usei Tem um babado lá que eu não sei o que que é Que os bops ficam tudo... Fazem tudo o que você quer E agora, você acha que esse seu visual, essa coisa extravagante Porque homem tem medo de mulher poderosa, né? É Você acha que esse visual, ele afasta ou atrai os homens? Ou... Ah, tem medo de tomar um choque na roupa delas? Às vezes morrer de trocutado Você acha que tem isso? Ou você acha que... Eu acho que ele atraiu o homem certo pra minha vida Porque o homem, quando ele realmente é a pessoa certa pra você Ele não tem medo Então pode vir com LED, com espinho Que graça Com um tiro, porrada e bomba Que o cara vai... Vai chegar com tudo Então... E você tá namorando um americano agora, né? É um inglês Eu sei, eu falei de bobeira Mas... Mas você tá namorando... E como é que você conheceu ele? É... Why... Why did... Pode me responder Eu conheci ele em Belém Ele é cineasta, tem um projeto muito legal E tava gravando a vida dos ribeirinhos na Amazônia Veio remando 200 dias Ele foi... É... É remando da Amazônia Remando a Amazônia inteira de canoa Com um parceiro americano filmando Mas você não tem milhas pra fazer um... Uma... Não, aí foi fazendo um documentário Enquanto tava remando Fazendo um documentário Mostrando a vida dos ribeirinhos na Amazônia E aí parou em Belém E aí falou Bom, fez umas 30 festas de despedida e nunca ia embora Ficava lá só pegando as paraenses Aí ele falou Beleza, eu vou embora Só quando alguém me apresentar a Gabi Amarante Que eu quero conhecer a Gabi Amarante Falando Você não quer conhecer a Gabi Amarante Você quer pegar a Gabi Amarante Aí alguém... Um amigo em comum Nos apresentou Nos apaixonamos E estamos juntos há dois anos Que lindo E existe... E Gabi A gente obviamente Não ia deixar nunca De preparar uma surpresa Ele tem um recadinho pra você Ai meu Deus É mentira Não tem esse recadinho? Agora Gabi Você acha que existe uma maneira diferente De se relacionar com um cara Com um inglês Ou com um paraense Ou com um carioca? Você acha que tem um vocabulário diferente? Uma pegada, um cheiro Às vezes até uma higiene Você acha que tem uma coisa diferente? O que te atrai? O que ele tem de diferente? O homem brasileiro é diferente O homem brasileiro é muito machista O homem europeu Ele tem a cabeça mais aberta Então acho que é por isso Que eu consegui me relacionar mais Assim bacana Com alguém que me entende Que me aceita do jeito que eu sou Que antes disso A gente tava numa seca Ninguém queria me pegar não Porque os homens ficam com medo de mulher poderosa Eles ficam com medo E quando As relações que eu já tive com homens fora do Brasil Eu sinto assim Uma diferença cultural Um respeito com a mulher Assim que Que o país ensina O nosso país precisa educar melhor os nossos homens Pra terem mais respeito com as mulheres Exatamente Muita gente não sabe Até porque a gente nunca divulgou E não teve interesse também em divulgar Mas a gente se conheceu Há muito tempo atrás Foi Eu ia apresentar um festival De improviso Um café cultural Um café cultural Em Botafogo Em Botafogo Ah tá, é isso E... E a pessoa que ia fazer comigo Não pôde fazer E aí me indicaram de última hora Eduardo, liguei pra ele Ele foi A gente apresentou Foi ótimo Fomos pra sua casa E aí a gente já sabe O que que aconteceu Não foi, Edu? Na verdade foi pra sua casa Foi pra minha casa Você não tinha casa Não, eu tinha Eu tinha Não era minha Eu nunca tinha em casa não Não, hoje em dia você tem Não É alugada O que que você acha Que mudou na sua vida Desse tempo De lá pra cá? De lá pra cá? Eu acho que eu fiquei mais responsável Eu sempre quis Tudo bom? Mas tu tá? Tudo bem? É sério tu tá Eu sempre fui bobo Eu sempre fui Sempre tive problemas sérios assim Comigo mesmo Mas eu acho que agora Eu tô conseguindo entender Quais são os meus problemas Edu, você falou uma vez Numa entrevista Não que eu te acompanhe Mas eu li um pouquinho Pra poder te entrevistar hoje Que você se incomodava Com as pessoas irem ao teatro Só porque você tava na TV E quando a gente fazia teatro juntos Ninguém ia ver a gente Sim Você preferia antes Quando as pessoas iam Só pela sua fama Ou agora? Apesar de eu ter trocado A ordem das coisas E não ter ficado clara Essa minha pergunta Antes da televisão As pessoas iam assistir a peça Porque elas se preocupavam O que tava importando Era a peça Uhum Não importava o elenco Mas elas não iam O que eu fazia contigo Não, mas quando ia As poucas pessoas que iam Iam por cada peça Do evento Aham A obra sempre foi mais interessante Do que o artista Uhum Certo? Depois de televisão As pessoas começaram a ir ao teatro Pra me assistir Então começaram a ir ao teatro Pra ver televisão E isso me incomodou Porque eu era um moleque Né? Isso me incomodou bastante E aí eu fiz uma peça Que falava sobre isso Que era muito legal Chamava Minhas Sinceras Desculpas Eu assisti Você assistiu É verdade Eu não Não me marcou Mas eu assistia Não era maravilhosa Não fazia diferença mesmo Edu, você confessou uma vez Numa entrevista também Que você mentia muito Isso era verdade? Mentira, mentira E eu lembro que até uma vez Você faltou Alguns ensaios nossos Dois meses Eu sabia que um dia Você ia mudar essa Me perdoa? É claro que sim, Edu When I'm falling in love Como é que ele tá? Oi? Edu, eu quero que você me ensine então Já que eu faço novela E multishow ao mesmo tempo E às vezes eu tenho muita vontade de faltar Claro que não é uma novela Mas um multishow Como é que a gente faz pra mentir? Então se eu te ligar agora Como produtora Eu vou te ligar E você me diz que desculpa Você poderia dar, tá? Alô, quer um duende? Alô? Quem falas? Deixa eu Pega um dunga desse Alô, quem falas? Eduardo Eduardo? É a produção, tudo bem? Oi É Cristina? Sim, você tá atrasadíssimo Eu sei, Cristina É que a minha avó Na verdade O gato da minha avó Fugiu Mas sua avó não tem rinite? Sim, por isso que eu tive que ajudá-la Porque ela não consegue, né? Mas a sua avó tinha falecido já, né? Então, ela não consegue Aí eu tive que ajudá-la Mas você ajudou, tipo, no cemitério? Você desenterrou a sua avó? Não, que foi um negócio Que eu combinei com a minha avó Que... Desculpa, você fala com os mortos É porque que eu saiba... Não, foi quando eu combinei Quando ela tava viva Eu tô chegando já Mas você tá onde? Nem me aia Vai até assim, daqui a pouco eu jogo, tá bom? Não, mas em onde? Por que de lado? Peraí, mas em quanto tempo você vai chegar? 95 minutos 95 minutos? Não, 95, 97 minutos É que depende muito, né? Depende muito Tá, mas eu preciso só dizer pras pessoas do programa Por que que você atrasou? Você pode me dar só um motivo? É... Diz que foi... Que eu almocei Peraí, mas você não tinha tirado seu intestino? É, por isso Minha alimentação tem que ser outra É via supositória? Não, é É via supositória É bastante complicado Por isso que eu atraso Então, peraí, você sempre atrasou por causa do seu ânus intestinal, é isso? Não, antigamente é porque eu vendia strawberry cake Estou adorando falar strawberry cake Mas são produtos dermatológicos e cosméticos? Não, olha, eu tô chegando É Cecília? Eu já não lembro mais Então, eu tô chegando Acho que era Cristina Cristina, eu tô chegando já Tô aqui do pertinho do... Do... Da... Da... Aqui em São Paulo? No Rio No Rio Ah, porque eu estudo em São Paulo É no Rio Tietê Ah, tá Tá legal A gente se fala Você Se inspirou em alguém pra criar seus personagens? Alguns Tipo, Poderoso, por exemplo Foi uma brincadeira que eu fazia com a Adnê Durante a filmagem do Penetras Que o Luiz Gustavo, o Tata Sabe o Vavado sai de baixo? A voz do Poderoso é Porra, pelo amor de Deus A dele é Porra, Magda É a mesma Ah, o famoso Flágio É a mesma voz Então, na verdade, não foi original Foi originário Entendi Você saberia, por exemplo Pra gente relembrar Esse tempo antigo Saberia dar uma entrevista Como o Poderoso castiga? Pode perguntar Vamos fazer personagens sozinho? Então, eu vou fazer um que eu não sei nem se lembro Pra se entrevistar Ah, boa, boa Boa Fala, galera! Olha, Poderoso É um prazer ter você aqui Não sei, né? Como começou tudo? Fala pra gente Como começou tudo? Como assim? O começo Fala do início A minha carreira? É Olha, tudo começou no meu nascimento Mas como... O início Uma palavra pra definir A primeira palavra que define meu nascimento? É Foi Olha, Poderoso Você gostava de fazer isso que você fazia? Ou não? Olha, minha filha Na verdade, eu comecei na igreja Eu comecei, eu curei Meu pai Meu pai tinha a erisipela na perna Que é aquela trombose negra na perna Meu pai era um corredor Meu pai sempre foi um vovô garoto Fazia aquelas... Como é que é o nome? Escalada no Parque Nacional do Itatiaia Legal, legal Meu pai sempre foi um corredor A perna dele ficou o quê? Ficou fodida de uma hora pra outra Estávamos na cidade dele Uma cidade muito cristã Posso falar? Tô enchendo o saco Pode Tô com um louvor maravilhoso Aquele Quero beber do teu rio, senhor Sacia minha ser Curei a perna dele em dois, três minutos Legal Uma palavra Um bate-bola O pinga-pinga, tá? Você prefere uma palavra só? É Um job Do Bob's Um queijo Krabberneri Um joga Para Para Para! Não! Não! Pelo amor de Deus! Não! 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 Não rola esse clima com certeza! Não! Não! A gente faz por obrigação Eu tenho até um pouquinho de nojo Se é que a gente pode falar sobre isso Gabriel é um prazer ter você aqui no nosso programa Você tem nojo? Depois a gente fala sobre isso Vamos só continuar Aqui não há a palavra nojo, é uma palavra forte obviamente Tá Mas eu quero saber de você Gabi Sim Posso chamar de Gabriel? Sim, pode, pode, fique à vontade Você começou sua carreira e como é que começou esse convite equivocado, a gente pode dizer assim De entrar para a novela Aja Coração? É porque eu fiz uma novela com o Daniel Ortiz que era alto astral Que eu fazia o famoso Afeganistão que você acompanhou Com certeza Lembro que diariamente que você ficou encantada com aquele trabalho Com aquele personagem genuíno, poético e humano E aí o Daniel Ortiz acabou me chamando para fazer Aja Coração Não sabia quem ia ser o meu par A mídia às vezes ela inventa coisas a nosso respeito Que eu quebrei coisas, põe fogo em gente de novo Quer dizer, coisas que são absolutamente mentirosas E fizeram isso com a gente, né? É um absurdo Inventaram matérias a nosso respeito Como se você tivesse dormindo lá em casa Como aconteceu algumas vezes Pelo amor de Deus Isso jamais seria real Vamos ver um pouquinho essas matérias Porque a gente quer ter a chance de poder comentar e falar Tata Werneck e Gabriel Godói são flagrados no cinema Atores vivem amizades coloridas Isso é um absurdo, gente Pelo amor de Deus Isso é um absurdo, isso é uma invenção Que eu fico até chocado Eu tenho família É? Tata, eu tenho família E depois as pessoas começam a me ligar Eu fico chateado, cara Eu também fico Minha família fica chateada também Por ver que eu estou aí Que eu podia estar... Um Cowan Raymond Um Cowan Uma isa Que eu podia estar com uma Grazi Massafera Um Jerival Nacerda E estou com Gabriel Godói Não Mas o que aconteceu nesse dia Para as pessoas que não sabem? A gente foi ao cinema normal Não aconteceu nada Nada A gente saiu da gravação Foi ao cinema Eu peguei no saco dele E fui para casa E nada aconteceu Vamos ver a nossa próxima notícia Tata Werneck e Gabriel Godói Que desmentem rumores de romance Porque não há romance Não há romance Não há romance Não tem... A gente não tem absolutamente... Por que você está sorrindo? Porque eu acho que você... Não, eu acho que às vezes tem alguns ângulos Que te... Você fala que às vezes eu fico vesgo, né? Se eu olho o lateral Não, às vezes você não fica vesgo Você normalmente é vesgo Ah, eu sou vesgo E às vezes você imprime normal Entendi Então isso aqui Tata Werneck e Gabriel Godói Desmentem... Porque não tem romance nenhum Não tem A gente nunca teve esse tipo de relação Eu e o gostoso Gabriel Nunca a gente teve esse tipo de relação Vamos ver a próxima notícia Gabriel Godói tem ataque de estrelismo Nos bastidores da Globo Gabi Como é que foi isso? Você teve algum ataque Além do que eu vi? O que que já aconteceu? No máximo eu tive ataque de pânico, eu acho, né? De... Lá dentro da Globo O que que foi? Eu acho que você tem que me explicar Na verdade eu vou explicar uma coisa pra vocês Que é muito legal Essa jornalista aí Ela... Ela tem uma rixa com você, né? Então... Então eu sofri essa... Essa crítica Por quem? Entender Ela queria te atacar E assim, quem não sabe E fica inventando também Que a gente tem coisas lá A gente faz um par romântico Que muita gente não sabe Ou não se interessa, não sei Saber do beijo técnico É Como é que funciona isso? Pra quem tá em casa e fala Poxa, Tata, eu quero dar um beijo técnico Não tem nada a ver, gente Não tem nada a ver, gente É uma coisa tão normal Como é que é beijo técnico, Gabi? É uma coisa absolutamente normal Uma cena É uma cena É boca com boca E não acontece? É um beijo meio estranho, né? Porque você não põe a língua e você fica só Virando assim E pode ser feito em qualquer situação Qualquer situação Então, por exemplo, eu poderia Vamos até mostrar pra vocês como é que pode ser isso A gente pode fazer isso Você quer que eu levante ou não? Vamos ver O beijo técnico Ele é tão É uma coisa tão Que qualquer situação Não, natural, qualquer situação Pode haver um beijo técnico, né? Por exemplo, sei lá Tá, eu tô Vamos lá Eu tô aqui andando na rua E eu tô meio em dúvida onde é que eu tô Eu tô no ponto de ônibus Tá Opa, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Eu queria saber onde é que fica a rua Oscar Freire Ó, você pega a mais nova, a direita, a rotatória, a segunda, a esquerda Tá bom, obrigado Nada Eu tô procurando a Marginal Pinheiros, sabe onde é? A Marginal Pinheiros? É Você vai aqui, ó Você pode ir reto e pegar a primeira esquerda, tá bom? Ah, beleza? De boa Valeu, até mais Um beijo Maricão interessante, né? Eu sei Ele é adocicado, né? Tô no caixa de mercado No caixa de mercado? É Posso passar meu CPF pra você e me chamar? Não, tá paulista, senhor? Pode ser, sim Pois não Ok 7476 767 777 9797 Opa, foi Tem... Whatsapp, senhor? Whatsapp, não vou passar Foi Aqui, seu produto Ah, obrigado, viu? Até mais Isso é normal Isso é normal Pronto Pronto Uma outra situação? Uma outra situação? Bom, tô com a minha carteira aqui Pô, queria comprar só um chiclete, mas só tem uma nota de 50 Você troca de 50? Toma aqui, 2,25 Obrigado Vai, quem vai entrar? Vai, quem vai entrar? Vai, quem vai entrar? Agora, vamos lá Falta um ainda, né? Falta um Falta um Uma outra Um velório, por exemplo, um velório Um velório Você gostava dele? Gostava muito Eu também Você vai sentir falta? Tão novo, né? Tão novo Um tiro na teste, mas falaram que foi gripe Foi gripe? Que estranho tudo isso, né? Bom, podem fechar o caixão Tchau, eu vou indo pra capela Eu também, tchau Um beijo técnico é algo absolutamente novo Tchau Vai, 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 vai! Fernandinho, você começou a sua carreira muito novinha Muito Não do jeito que você falou Eu não sei nem o que ia cantar Em maybe some? Bimamol. Bimamol. É... Então, comecei bem novinha, mas foi com 5 anos. Gente, eu tava chorando de rir. Olha, rapaz, vai descolar todo meu cílio. É, comecei bem novinha, com 5 anos. Com 5 anos, você começou já na Chiquititas? Não, comecei fazendo comerciais de televisão. Pô, a Chiquitita tinha 3, louca. Não, mas... Gente, melhor a pessoa imprimir 5, né? Eu comecei com 5. Mas você começou... Mas a primeira novela foi Chiquititas. A segunda novela. A primeira novela foi Razão de Viver, no SBT. Ah, não podemos falar. Vamos direto para Globo. Não, não, brincadeira. Depois do SBT, você fez... Aí sim, aquela que só sabe Chiquititas. Aí você fez Chiquititas. É, depois do SBT eu fiz Chiquititas. Aí eu saí da novela, recebi um convite pra vir pra Globo e... E fui pra Globo. É... Globopode. Globopode. Que é tudo, né? Enfim. E aí tô lá há 17 anos já, 18, 17. Vamos só falar o salário ao mesmo tempo? 65, tá? Obrigada. Fernandinha, você... A gente quando começa a viajar com peça, com teatro, a gente sabe que rola as famosas drogas, a famosa pegação entre as pessoas. Você era muito novinha e tava participando de Chiquititas. Tinha essa pegação infantil? Essa gravidez precoce, eu acho? Um mosco que pegava uma pata? Tinha essa coisa? Ou não? Tinha um... É... Tinha. Tinha e não tinha. Não tinha muito. Aham. Mas também é que não tinha nada. Tinha um romance. Romances que rolavam, romances que não rolavam. Mas tinha... Mas romances penetra... Só pra gente... Peraí. Não, eu não participava dos romances, Zé. Ah, tinha quem sabia. É, não. Mas essa época... Mas tinha, mas tinha... Não, gente. Tudo criança. Tudo... Tudo selinho, beijinho. Mão no peito. É a famosa mão no peito. É a famosa... Uau! São mamilos. E você? Eu era mais nova com 13. Então a galera vinha, né? Mais pra baixo. Aí era uma coisa... É que assim, se você parar pra pensar 17 anos atrás, a gente era bem mais... Você perdeu seu... Deu seu primeiro beijo com quantos anos? Eu... Eu dei meu primeiro... Eu dei meu primeiro beijo com 11. É. E eu com 13. Aí, ó. Na nossa época, a gente era mais pra trás, não? Peraí. Você deu em quem? Bruna Marques... Não. Não. Bruna nessa época tinha 2 anos, né? Bruna tinha 2 anos e cresceu. A Bruna nasceu em 90 e poucos, gente. A pessoa que nasce em 90... A Bruna, você acha que é uma moderada? Ela tem 12 anos e é muito doida como ela cresceu. Como é que você acha que é o segredo pra fazer essa transição de novinha, uma criança muito fofa, com uma mulher que é bem gostosa e muitas mulheres como eu desejam, por exemplo? Obrigada. Olha, eu não parei pra pensar, sabia? Acho que como eu fui vivendo, vivendo, vivendo e sempre emendando uma novela na outra e só de Globo são 17 anos, então as pessoas me viram crescer. Eu não fiquei um tempo sumida pra ter uma imagem menininha e depois aparecer um mulherão e ter que explicar, olha, agora estou uma mulher. A transição aconteceu na frente das pessoas, então foi todo mundo vendo. E pra mim, mais do que é natural, né? Acordava todo dia, só crescia um centímetro do peito, então é uma coisa tranquila. E os meus não cresceram, o que é muito legal também. Eu não estou aqui à toa, eu sou médium de transporte, eu sou atriz, eu faço muita coisa legal na TV, papéis parecidos, coisas super legais que eu acho que você pode ter acompanhado. É, eu queria tomar liberdade pra ler a tua mão. Minha mão? É. Que é uma coisa que eu costumo fazer sempre. A direita ou a esquerda? É, você acredita? Você tem algum tipo de religião? Você tem, você faz um macum? Você mata um frango? O que é que você... Eu sou universalista. Ah, eu me formei também! Que legal! Fiz três faculdades. Eu sou universalista, fiz uma só. De que universalista? Eu fiz de comunicação com a universidade. Ah, tá. Não, eu fiz de administração e agora estou fazendo veterinária. Entendi. É que maluco. Kelly, então eu vou pegar a mão e vou ler. Essa? É. Eu vou ler aqui, deixa eu só... É... Você tem um pouco de micose? Sacanagem. Kelly, quem é... Quem é latino, hein? Peraí, gente. Já começou a errar, não. Já começou a errar. Gente, é algo que eu estou vendo aqui. Eu vejo que você... Você já trabalhou como cantora? Eu... Já. Já? Eu vejo aqui música na tua vida. Vejo um caminho de corte, vejo um enforcado. Vejo a torre um pouquinho. E o teu passado assim, eu consigo ver... Desculpa, eu leio mão, mas também leio os seios. Dá licença. O que que você... Não, mas o direito... Desculpa. Peraí. Aham. Viu? Esse aqui diz mais. Intolerância à lactose. Era o que eu imaginava. Genial. Você tá em frio fácil, Kelly? É sensível, você tocou. Super legal. Eu vou ter que fazer só uma pequena... Kelly, me fala um negócio. A gente tem uma banda aqui, não sei se tu percebeu, e a gente tá nesse ramo aí da música. E tu já, pô, fez tanto sucesso com música. Ganha muito dinheiro com música? Como é que é? O mercado é bom? Música dá muito dinheiro. Dá dinheiro forte? Sim, como autor também, ainda mais ainda. Quantos anos tu começou a ganhar dinheiro violento? Com 18. Nossa senhora, é perigosíssimo alguém de 18 anos com dinheiro. Não, os meus pais puxavam assim a rédea assim. Ah, é? Uma vez eu comprei um carro no cartão de crédito. Deus te li! Nossa, sem noção nenhuma. Aí minha mãe tirou meu cartão. Videogame tu... Ah, me amarra, eu adoro. É mesmo, é que jogo? Adoro. GTA? GTA, gosto, gosto de... Tu gosta de matar os outros? Não. Pô, GTA eu adoro. Não, meu filho joga muito, então eu tenho que jogar com ele. Minecraft, por exemplo, eu tenho que jogar com ele também. Sério mesmo? Eu no início não gostava muito, mas aí ele me mostrou a graça da brincadeira. 11. A gente tem uma imagem aqui que é uma coisa muito curiosa. Olha só, a tua filha é muito igual a tu! Que diabo é isso? É muito parecida, mesmo. Quantos anos ela tem? Tem 15 anos. 15 anos? Susana tem 15 anos. Ela só ficou mais parecida comigo de um tempo pra cá. Acho que há 5 anos que ela começou. O que a Kelly não sabe é que quando a Kelly tava grávida, ela rezou muito. Eu quero uma filha igual a mim, igual a mim. Aí eu fiz. Só que ela vai te dar um trabalho, hein? Tô te avisando antes. Kelly, aqui é a parte, digamos, mais informativa do talk show. Já falou um pouquinho, coisas que ninguém sabe. Por exemplo, Kelly, qual a série que você mais gosta? Eu... deixa eu ver. Prison Break me deixou um gostinho diferente. Não, tô falando braço, perna. Qual série? 3 de 15, 4 de 10? Ah, gente... Qual que é? Eu gosto de treinar abdômen. Abdômen? Você teve uma época gorda da sua vida? Sim, claro que eu tive. Uma época bem gordinha. Mas o que é época gorda da sua vida? Daquela época que você falou, nossa, estou com dois donuts a mais. É isso? Não, com 78 quilos, por exemplo. Cada um, assim, sabe o que é melhor pra si e como se sente melhor, né? Eu não tava me sentindo bem daquela maneira. Sim. E com aquela alimentação, eu não teria muita saúde ao longo da minha vida, né? Por conta do meu trabalho, eu me alimentava muito mal. Não tinha horário pra nada. Você falou que você tem uma música que você tá gravando em Nova York. Eu me lembro que você teve uma coisa que você cantou uma música do James Bond e foi chamada pra tocar uma música do James Bond. É uma música que a Madonna fez, Die Another Day, pro 007. Você foi chamada pra cantar no CD? Pra cantar em português. É. E eu fiquei morrendo de medo daquilo. Por que você não cantou? Porque eu era uma criança, né? Uma adolescente, com medo. Porque a música dizia que era muito cedo pra morrer, muito cedo pra eu morrer. Foi por superstição que você não... É, aí eu achei que eu ia morrer e que aí depois ia ficar tocando aquela música e ela morreu. Você não canta uma música chamada Eu Ganhei na Mega Sena? Porque aí você... Pra eu ganhar? É. Ah não, não quer ganhar não. Tem um monte de gente precisando.